E aí pessoal, beleza? Eu sou o Pablo e me diz no meu canal. Vamos ver o que falta fazer aqui, né? Só completar essa fileira aqui E arrumar essas aqui Tirando isso Não falta mais nada Deixa eu ver Estou esquecendo a sequencia dos botão caramba Amassar pronta para ela Caramba! O que não foi? Carregar de novo Pegado aqui? Ah tá, 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 tá Vou falar porque aqui tá sem o negócio Eu lembrei Vou tentar terminar pelo menos o gramadinho aqui Vamos ver se eu errei Vamos ver se eu errei E aí 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 Depois eu vou acumular ali. Mas a boca aparece aqui que está cheia. Caramba, tenho que pegar essas flores aqui. Deixa eu entregar isso aqui para o filho. Vou pegar essas maçãs também. Ah é, a gente tinha esquecido esse pequeno detalhe. Eu vou pegar essa maçã. Caramba, aquela sua vermelha precisa delas. Não é nem pelo fato delas serem raras. Eu odeio sentir gosto de sangue na boca. Acho que foi tudo. Ainda tem coisa para regar. Então... Vamos para cá. É, pelo menos não tem mais nada para regar. Então... Essas flores aqui... Eu vou colher elas e depois eu volto. Pronto, falta só esses agora. Preciso comprar mais. Com essas sementes aqui. Com essas sementes aqui. Não é bem. Não é bem uma festa, 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 festa. Mas... Vamos fingir que é. Isso, isso que é. Eu acho que é uma festa. Tá, aonde eu coloquei a cesta... Ah tá, tá lá em cima. Eu não posso perder essa cesta de vista. Tá, aonde eu coloquei a cesta. Aonde eu coloquei a cesta. É, a gente vai ter que se virar assim por enquanto. Vem assim que eu acho que é mais rápido. Eu não preciso recarregar tanto. Será que acabou a água? Não, não acabou não. É porque eu não estou esperando ele ficar com o rosto vermelho. Eu acho que é um dia qualquer né? Dia só de trabalho. Nada de interessante aconteceu. Já viu o cavalo? Dá dúvida? É, já vi. Então vou atuçar as galinhas. Comprar as sementes lá no chinês safado. A cesta e... Vamo. Só vamo. 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 Espero que tenha... Espero que nasça menos vermelhos. Acho que já foi tudo regado, então... Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe... Inscreva-se se ainda não é inscrito... E nos vemos no próximo vídeo, valeu... É... Só duas... Fazer o que?